Fim do prazo de pedido de registro das candidaturas, está definido o quadro da sucessão em Fortaleza. Nós vamos ter 10 candidatos a prefeito e um total de 1.226 candidatos a Câmara Municipal. O que significa dizer que são 28 pretendentes a cada uma das 43 vagas no Legislativo de Fortaleza. Em comparando com a disputa de 2016, nós, quando tivemos um número de candidatos à Câmara Municipal de 1.114 postulantes, eram 25 nomes para uma das 43 vagas. Na eleição majoritária, nós vamos ter dois candidatos a menos ou a mais do que tivemos no pleito passado, porque lá eram oito candidatos, hoje são dez candidatos. Isso significa dizer que o fim das coligações partidárias proporcionais não influenciou o maior número de candidaturas às Câmaras Municipais ou, especificamente, à Câmara Municipal de Fortaleza. Mas é bom que se reflita em relação às coligações partidárias majoritárias, principalmente se formos comparar com as mesmas coligações do pleito de 2016. Naquela disputa, o MDB e o PSDB apoiavam o candidato capitão Wagner. Hoje, esses dois partidos estão apoiando candidatos diferentes. O MDB está apoiando o candidato Heitor Ferrer. E o PSDB está apoiando o candidato doutor Sarto, da coligação governista. Como explicar aos eleitores as mudanças desses dois partidos, principalmente? Porque a candidatura de Luiziane no pleito passado foi só com o PT e este ano, idem. Mas como explicar a mudança do PSDB, que dizia na eleição passada que o melhor nome para ser prefeito de Fortaleza era o do capitão Wagner. E agora vai dizer que o melhor nome é o do doutor Sarto. E o MDB, que dizia também em 2016 que o melhor nome para administrar Fortaleza era o do capitão Wagner. E agora vai dizer que é o do deputado Heitor Ferrer. O eleitor precisa ser esclarecido disso. As coligações precisam realmente demonstrar o interesse público em primeiro lugar e não o interesse pessoal dos dirigentes partidários. Beatax E aí